Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundô! Tadadam! Tadadam! Bom, galera, voltamos aí com o seu com o nosso Jason Combate! Hehehe, só que não! Por que não? Ok, vamos Jason, sem seu retalhador Contra o Goro... Não, Goro não Escolhe um aí pra mim Tá bom Eu tenho que aceitar Cê vai de... Cê vai de... Cê vai de... Cê vai do nome daquela menina lá, filha da Sonya lá Do lado da... E... Não, é do lado Cassie Cage Ok Então tá, eu aceito Vamos ver, qual o poder que eu quero? Eu fui de retalhador, tá? Não, o retalhador não pode Hehehe Tem roupa pra ele também? Não, né? Por enquanto não Hum, coloca aquele mapa lá embaixo Hum... Ok, a próxima coloca aquele mapa lá embaixo O azulzinho Ok, da direita Isso Não sei porque aquele mapa não cai no rando É... Ele nunca caiu no rando, né? Já caiu, já Sério? Eu acho que sim Eu acho que o rando não gosta daquele mapa então É... É que esse tem treta, sabe? Obrigado Sim, obrigado É agora que você foge Round 1 Fight Não, eu não esperava por essa Ai, eu não esperava por essa É... Pô, não gosto desse menino não, velho Agora que eu percebi isso Você tem bola, Cris? O que? Você quer jogar alguma coisa? Nossa, qualquer coisa, se tiver, eu quero ela A Kast quebrou Caraca Ô ô ô ô ô O Cris daí é choque, tá vendo o que é? Que que é isso? É Raider? Isso Oh, para Para nada Ah, por que, velho? Era pra ser um raio-x, não pra ir bloquear Sei lá, só sai de perto Sai de... Olha, te olhando Ó, quebra o nozes Quer ver? Vem cá, vem Toma, tchau nozes Tem bola, Cris? Din, que isso? Sai, solta Tem bola? Esse é um terror, o verdadeiro terror é essa O que eu fiz, Jean? Não faço a mínima ideia, Cris, mas eu sei que não tem bola Ah, não tem bola, velho? Mas foi legal, o que aquilo faz? Não sei, dá Eu descobri qual é o botão, agora vamos ver se eu consigo fazer de novo Beleza Agora tem mais tempo Tem mais tempo Ô, você precisa mandar que é treco lá É, eu tô tentando Eu não sei como que foi, eu sei qual foi o botão Ué, não pegou não? Ó o balé Tom, 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 tom Ó o cara batendo lá no coitado lá atrás O que era isso? Era o raio-x isso? Sim Pronto Eu tô querendo fazer um negócio, não faz Não, 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 não Ai Pô, coitado do chão, velho Tô batendo nele comigo Caraca, olha esse corpo, moleque Do target? Não Tô tonto, eu acho Tô na cara, vai lá, que você é bobo Vai lá, vagabundo Ok, agora nós hoje tá queda Tô com queda? Tá com queda aí Ok Não sei lá, que isso é Takeda, Takeda Ah, pronto, Luke Takeda Shirai Ryu, aí ó Exclusiva Isso aí é Tá querendo o corpo Mas escolheu o que eu quero, né? Sim Ok, beleza Beleza, então E o que que é isso, Gris? A mistura do Scorpion com o Takeda? É, eu do mesmo clã Shirai Ryu Mano, Shirai Ryu Se eu falar mais aí, eu vou contar o spoiler, né? Mas pela roupa já dá pra perceber que são todos do mesmo clã Isso aqui Achei que você fosse um amigo Não dá pra prever os rumos da guerra Não pensei que você fosse um covarde Caraca Oh, oh, caraca, que coisa Ah, tá difícil Como que eu vou fazer isso? Como é que eu desci o suporte, velho? Você não vai deixar eu fazer nada Não vou fazer nada Não vou fazer nada não Olha isso Maldito Vem cá Vai Que delícia, cara Não Não Pro onço que você errou Caraca Gelei, velho Achei que ia ganhar ainda Ah, oh, que mentira Você nem respirava, né? Não Tá esperando Não Tá esperando Só de olhar Tá perto de mim não Essa roupa amarela aí Ostentando Ah, oh, oh, oh Oh Quero ser pertinho não Que isso? Que ele está danzando? Que bom é Porro Mas não está dando bagulho, velho Olha aí Até nisso Olha aí Que Tá Aqui Ah Ah Takira Wins Ok, já, e agora? Agora a sua escolha Free? Sim, mas eu tenho que ter também Não Sua escolha Achei que cada um ia pro seu Ok É Não Scorpion? Pode ser, vai Tá, coloca aí outra roupinha Pra não confundir Ok Scorpion Deixa eu ver outra roupinha na torneio Que jeito ela é? Ela é da... Dos últimos, mais clássica Ah, essa aqui Scorpion Na verdade não Na verdade é desse torneio aqui Ah, sei lá, velho Scorpion Ok, a gente vai com Com esse fogo do inferno Mais dois Fogo do inferno? Isso Não, mano Pronto Eu vou no mapa de gelo Fico esquentar o clima do lado Sim Que vagabundo Faz sentido até, né? Sim Vamos derreter tudo lá Sim, é nosso trabalho Aquecedor humano Você não me engana Meu reflexo fala E também combate você Round 1 Fight Get over here, nada Assim, ó Ó Caraca Caraca, eu não sei qual que sou eu, velho Não sei Você tá apanhando Eu tô vendo Caraca, esse Scorpion é um bicho, velho Esse cara é o mais rápido do jogo, não é, velho? Sei lá Não é um doze Olha lá Olha lá Ah, eu grovei nada Olha Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Scorpion, né? Esse é o seu filho Será que não Opa Caraca, é fogo pra tudo quanto é lado, velho É muita loucura Ih, vai ganhar ainda, como? Não vou nada Vai, vai, vai Vou sim, talvez vou sim Ih, perdi até o Fatal Eu sou tão rápido que eu até perco o Fatal Eu nem vi sua vida, velho Conquista Caliente Que sempre volta Tchau Tchau